Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal da AGL. Hoje vamos demonstrar como fazemos o cadastro dos dispositivos Wi-Fi e os usuários na plataforma. No vídeo anterior a gente demonstrou como a gente cadastra os dispositivos que utilizam o cabo de rede RJ45 na plataforma AGL Easy Access, que é o www.agl.digital. No vídeo de hoje vamos demonstrar como a gente cadastra os gerenciadores Wi-Gand na plataforma. Esse gerenciador da AGL disponível hoje, ele utiliza Wi-Fi. Então o método é um pouco diferente do cadastro dos outros dispositivos que utilizam o RJ45. Vou deixar o link anterior onde a gente demonstra como é cadastrado os dispositivos com o conector, o cabo de rede RJ45. Então nesse vídeo de hoje vamos ensinar a vincular o gerenciador Wi-Gand na plataforma utilizando o Wi-Fi que é embutido nele. Então uma breve introdução para que funciona esse gerenciador Wi-Gand da AGL. Então essa é uma controladora que você vai conectar no Wi-Fi e todas as configurações são feitas através da plataforma. Ou seja, você cadastra os usuários pela plataforma e você tem todo o histórico, com acesso de abertura, datas, horários. Então você consegue ver toda a movimentação dos usuários através da plataforma. E esse gerenciador, como o próprio nome já diz, gerenciador Wi-Gand Easy Access, ele funciona através de uma ligação Wi-Gand com diversos controles de acesso. Não somente os controles de acesso da AGL, como esse por exemplo, que tem senha e cartão, mas pode funcionar também com controles de acesso de outros fabricantes que possuem a tecnologia Wi-Gand. Então no caso, quando o controle de acesso é ligado no gerenciador, ele só funciona como uma ponte. Como por exemplo, eu cadastro o Luiz e coloco a senha 123456, certo? Então, quando o usuário Luiz digitar a senha 123456, ele simplesmente vai só mandar essa informação para o controlador A controladora vai verificar no banco de dados dela, que é o que você fez na plataforma, se essa senha está autorizada a fazer o acesso. Se sim, vai aparecer lá no histórico que o Luiz fez a entrada no dia tal, no horário tal. Se não, ela vai colocar lá como acesso rejeitado. Então, funciona tanto com senha quanto cartão. Então, tanto o cartão e a senha são números, são códigos que você vai vincular dentro do usuário na plataforma. Então, o gerenciador Wi-Gand funciona dessa maneira. Ele controla, ele recebe as senhas e os códigos aqui do controle de acesso, verifica na plataforma se tem registro e se está autorizado e efetua a abertura da fechadura. Então, aqui no caso, a fechadura não está ligada no controle de acesso. A fechadura está ligada no gerenciador, porque é ele que vai autorizar ou não a abertura da fechadura. E este modelo, temos diversos modelos. Temos com biometria, temos somente de cartão. Então, funciona com vários modelos. Aqui no vídeo, vamos demonstrar este aqui, que tem senha e cartão. Mas, temos outros modelos mais simples, como, por exemplo, só de cartão. Temos outros modelos mais sofisticados, que tem biometria. Então, todos funcionam da mesma maneira. Então, você vincula a senha ou o cartão a um usuário da plataforma. E, a gente vai demonstrar agora, passo a passo, de como fazer isso. Segue alguns modelos que são compatíveis. O primeiro seria um leitor facial da GL. O segundo seria um leitor apenas de cartões. O terceiro é isso que vamos demonstrar agora no vídeo. O quarto seria um receptor de controle remoto para a garagem. O quinto seria o gerenciador sozinho, que funciona através do aplicativo. O sexto e o sétimo seriam com biometria e sem biometria. Então, todos estes modelos são compatíveis com esta controladora Wagon da GL. Vamos, então, para o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Para registrar um dispositivo Easy Access na plataforma web, Entre em contato com o suporte técnico por meio do telefone 11-4293-0939 Ou pelo WhatsApp pelo número 37-999-31-6778 Informe que deseja registrar o dispositivo e forneça o número de série. Além disso, forneça os dados necessários para criar a conta e se juntar à comunidade. Agora, pessoal, o segundo passo. Para acessar a sua conta, basta entrar na plataforma web usando as suas credenciais de login. Então, pessoal, agora você faz o login no site da GL, na plataforma. Então, você coloca o e-mail, a senha que foi feito o cadastro junto com a equipe da GL. Aqui, ó, a gente deve digitar esse código que aparece a cada entrada aqui na plataforma. Então, vou digitar o código, vou apertar aqui, conecte-se para ele fazer o login na plataforma. Então, essa é a tela inicial da plataforma. Está tudo em branco. Agora, vamos começar a adicionar os produtos e usuários. O número de série desse dispositivo, então, cada um tem o seu próprio número de série, ele fica atrás dele. Então, eu já tinha anotado antes de eu parafusar ele aqui no mostruário. Então, eu peguei o número de série, anotei e agora vamos fazer o cadastro dele na plataforma. Então, cada dispositivo tem o seu e você pode ter aí dispositivos ilimitados na mesma plataforma. Então, quantos dispositivos você precisar para controlar várias portas dentro de um mesmo condomínio. Então, vamos lá agora para a configuração inicial. O primeiro passo, vamos aqui em dispositivo, vou dar o zoom aqui, dispositivo para fazer o cadastro do controle de acesso. Então, a gente clica em dispositivo, vou tirar o zoom, vai aparecer essa tela. O próximo passo, clicamos em adicionar, novamente, tirei o zoom. Aqui, ó, o número de série, então, o número de série atrás do aparelho, eu já tinha copiado, vou colar, é este número de série. Vou tirar o zoom. Próximo passo, depois do número de série, você deve colocar esse, ó, local da instalação, que é o nome da porta que você vai dar para identificar onde esse controle foi adicionado. Então, vou criar uma agora. Deixa eu ver aqui, criar agora, isso, cliquei errado. Condomínio Luiz, que é o condomínio que eu dei o nome, quando criamos, através do suporte da GL. E o nome da porta, eu vou colocar aqui, ó, como porta principal. Então, isso aqui você pode dar qualquer nome que você queira, né, para identificar a sua porta. Então, criei, vou vir cá, selecionar, ó, porta principal. Então, a configuração inicial é basicamente isso. Vamos, então, agora, enviar para adicionar o dispositivo na conta. Então, aqui, ele já foi adicionado com sucesso. Vamos, então, vamos agora para o segundo passo. Como vocês podem perceber, aqui, ó, conta como dispositivo offline. Por que que ele está offline? Porque agora a gente precisa cadastrar Wi-Fi, né, da sua empresa, do seu condomínio, da sua casa. Então, a gente precisa de cadastrar o Wi-Fi no dispositivo, porque até agora ele não sabe em qual rede e qual senha ele deve conectar. Então, agora, o próximo passo, onde vamos cadastrar o primeiro usuário e o primeiro administrador. E essa configuração do Wi-Fi é feita através do aplicativo. O próximo passo, devemos cadastrar os usuários e também o administrador. Então, vamos aqui, ó, em cima, em comunidade, vai abrir uma abinha. Nessa abinha, está tudo em branco, não tem nenhum usuário cadastrado. Vamos em adicionar. Tirar o zoom, clicar em adicionar. Vou colocar o nome do primeiro usuário. Luiz Guilherme. Vou colocar o e-mail. Vou colocar aqui, ó, em autorização de acesso, qual porta esse usuário pode entrar. Então, se você tiver mais de uma porta, né, você pode marcar se o usuário pode entrar ou não. Então, vou confirmar. Então, inicialmente, somente isso, ó, nome, e-mail e qual porta tem acesso. Vamos enviar. Agora, vamos cadastrar este mesmo usuário para ser o administrador no aplicativo e poder gerenciar as redes Wi-Fi. Então, agora, vamos dar o zoom aqui, ó. Vamos em autorização de usuário. Tira o zoom. Está em branco. Vamos aqui, ó, em adicionar pessoal. Vamos colocar aqui o nome do administrador. O departamento, você pode colocar aí departamento. O departamento e o e-mail. Então, somente isto precisa por agora. Vamos enviar. Agora, este usuário, vamos clicar nele e vamos aqui em autorizações. Então, vamos clicar aqui em autorizações e vamos habilitar aqui, ó, gestão de dispositivo. Essa gestão de dispositivo, o que ela faz? No aplicativo, ela vai aparecer uma engrenagem dentro do aplicativo do administrador para que ele configure o Wi-Fi. Então, vamos salvar. Então, este passo agora está concluído. Então, já temos o dispositivo cadastrado nessa tela aqui. Já temos o primeiro usuário cadastrado nessa tela aqui. E já temos a autorização, né, como administrador do primeiro usuário nesta tela aqui. Então, agora vamos para o aplicativo para configurar o Wi-Fi. Depois, tudo pode ser feito, as configurações, diretamente no sistema. O administrador só vai precisar de acessar o aplicativo agora para vincular ele no Wi-Fi. Feito isso, agora o administrador deve baixar o aplicativo Easy Access na Play Store ou na Apple Store. Então, agora ele deve criar uma conta, né, e senha no aplicativo. Então, só lembrando que ele deve criar com o mesmo e-mail que ele vinculou na plataforma. Conta criada no aplicativo. Então, o mesmo e-mail que eu coloquei na plataforma, eu criei uma mesma conta no aplicativo. Então, a gente clica em login. Aqui podemos ver, ó, que essa engrenagem que foi o que demos acesso ao administrador na plataforma. Então, é através dessa engrenagem que a gente vai fazer o registro do Wi-Fi. Então, clicando nela, a gente pode verificar, ó, que vai aparecer o número de série do aplicativo e vai aparecer que ele está offline. Então, ele está offline porque não tem acesso à sua rede Wi-Fi. Então, vamos clicar nela. Vamos clicar aqui, ó, em configurar parâmetros. E vamos adicionar agora o login e a senha da sua rede Wi-Fi. Ó, agora o status mudou para online. Então, dispositivo cadastrado com sucesso no Wi-Fi. Feito isso, todas as configurações iniciais foram concluídas com sucesso. Agora, você só precisa de alimentar o produto com mais usuário. E se você vir aqui, ó, em dispositivo, o dispositivo que a gente adicionou aqui, ó, na porta principal, ele vai contar aqui, ó, com status online. Então, conectado com sucesso ao Wi-Fi. Agora, um exemplo muito fácil de como cadastrar uma senha e uma tag. Vamos em comunidade. O usuário que a gente colocou aqui, ó, o Luiz, né? A gente vai clicar nele. Vamos clicar aqui nessa opção do canto aqui, ó, em editar. Quando a gente clicar em editar, vai abrir este campo. Aqui em cima tem gerenciamento de cartões e senha. Então, para a gente dar uma senha para o Luiz Guilherme, basta a gente clicar e adicionar uma senha. Por exemplo, eu vou adicionar uma senha aqui, ó, 142536. E vou enviar. Então, essa senha 142536 foi enviada automaticamente para a controladora. Então, quando o usuário digitar a senha 142536, a controladora vai saber que é o Luiz Guilherme e vai acionar a fechadura ou o motor de garagem, dependendo de onde você ligar aí a controladora. Vou digitar a senha, que a gente acabou de fazer o cadastro aqui na plataforma. A senha, então, vai mandar um sinal para a controladora, né? Vai informar a senha da controladora. A controladora vai verificar se essa senha está cadastrada e acionar a fechadura. Então, eu vou digitar a senha e depois apertar aqui, ó, o hashtag, que é o quadrado, que é para confirmar. Então, 142536 quadrado. E ela fez o acionamento da fechadura normalmente. Agora, como a gente cadastra um tag? Então, por exemplo, esse tag da GL, ele não tem o código dele. Como a gente pega o código? A gente vai passar, ó, está rejeitando, não está abrindo, está sem cadastro, ó. Rejeitou, sem cadastro. Agora, vamos lá na plataforma, em acessos rejeitados. Vamos pegar o número desse tag e vincular lá nas senhas, como a gente demonstrou agora. Vamos agora pegar o número do cartão que foi rejeitado e vincular com o usuário. Então, em comunidade, você clica em comunidade, vai abrir essa tela. Aqui mais embaixo, ó, acessos rejeitados. Você vai clicar, vai aparecer esta lista. Então, primeiro, eu já consigo ver a data e o horário, né, que o tag foi rejeitado. Eu vou pegar este código, que é o código desse tag, vou copiar, vou lá de novo em usuários. O usuário aqui, ó, Luiz Guilherme, já tinha um código, né, que é uma senha com ele. Então, a gente vai de novo em editar. Lá em cima, já apareceu aquela primeira senha, que a gente fez o cadastro. E agora, vamos colar o número do tag. A gente coloca o número do tag e a gente clica em enviar. Então, agora, ó, neste usuário, já tem em salvo uma senha e o número do tag para acionar o controle de acesso. Com o tag cadastrado, agora, quando eu aproximar ele do leitor, vai ser aquele mesmo processo. Ele verifica o número, pergunta a controladora se está autorizado e a controladora faz a abertura da fechadura. Então, quando eu colocar, você vai ver que, automaticamente, a fechadura faz o desbloqueio, ó. Coloquei, abriu, fechou. Mais uma vez, coloquei. Abriu. Quando você abre a porta e fecha, ela fecha automaticamente. Agora, eu vou mostrar como fica lá no histórico, né, o histórico de entrada, né, com data e horários de quem fez o acionamento. Então, pessoal, aqui, de novo, em comunidade, mais embaixo aqui, ó, histórico de abertura. Então, a gente clica no histórico de abertura. Deixa eu tirar aqui o zoom. Ó, então, está falando aqui, ó, que o Luiz Guilherme entrou na porta principal. Esse código aqui, aquele código do controle de acesso, né, através do cartão autorizado, que foi o cartão que a gente colocou. E aqui, mais embaixo, ó, tem outro acesso do Luiz Guilherme com aquela primeira senha que a gente fez, que a gente salvou, né. Então, aqui entrou com a senha e aqui entrou com o tag. Então, tudo aqui você pode ver, ó, Luiz Guilherme, Luiz Guilherme, Luiz Guilherme, todas... O nome do usuário com a data e a hora que ele entrou na plataforma, né, no prédio, né. E é demonstrado aqui na plataforma. Então, se você tiver vários dispositivos, todos serão demonstrados aqui nesta mesma tela. Feito isso, pessoal, então, está tudo configurado. O dispositivo e o usuário. Agora, basta você adicionar mais usuários na plataforma. E outra coisa que eu não tinha mencionado, que é muito importante, todos os usuários, se autorizados pelo administrador, também podem fazer o acionamento diretamente do aplicativo à distância. Então, clicando em Minhas Chaves, vai aparecer aqui embaixo, ó, a abertura remota e o nome dessa porta. Então, se você tiver mais portas, mais controle de acesso, vai aparecer o nome aqui embaixo. Então, eu vou clicar aqui, ó, em abrir a porta. Ele vai mandar um comando, ó, e abriu a porta remotamente através do smartphone. E esse acesso também, né, essa abertura remota, também fica salvo lá na plataforma. Ó, vou dar um refresh aqui. E aqui onde que estava só o acesso por cartão, agora vai atualizar e mostrar a abertura remota através do aplicativo. Então, eu dei um refresh aqui na página do navegador, né, ó, então aqui, ó, abertura remota por app, né, que é a abreviação de aplicativo. Então, tá aqui, ó, Luiz Guilherme, nessa data, nesse horário, nessa porta, fez a abertura remota através do aplicativo. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí. O vídeo ficou um pouco longo, mas acho que deu para entender aí como funciona a plataforma e o cadastro dos usuários. Não é nada complicado. Só seguir os passos aí e ter atenção que tudo vai funcionar aí perfeitamente. E qualquer dúvida, entre em contato aí conosco por chat, telefone ou e-mail. Obrigado, até a próxima.